Campus Party, a gente vai falar, terceiro oficial, né, mas segundo de conteúdo. Nosso próximo tema, a gente vai falar sobre como montar uma estratégia de resolver problemas, encontrar soluções com dados. Vamos falar sobre como resolver problemas com dados. E para falar sobre esse assunto, eu queria convidar aqui para o palco a Gabriele Rodrigues, que é a nossa super especialista. Vem para cá, Gabi. Oi, pessoal, boa noite. Então, primeiro, vou falar algumas coisas aqui, né, que a parte de dados, ela é uma área super ampla, que vocês podem aplicar em basicamente qualquer área da vida de vocês, até para falar para sua mãe por que você não limpou o seu corpo ontem, você pode usar dados para isso. E hoje, vou fazer aqui uma overview, um geralzão sobre como é a questão de dados, como criar um pensamento analítico, que dados não é um bicho de sete cabeças, e sim uma coisa que pode acabar sendo muito divertida. E eu vou falar aqui no começo que eu sou meio carente. Como assim meio carente, né? Eu quero que vocês participem aqui durante, para a gente poder fazer um negócio mais dinâmico, uma coisa mais divertida. Já estou levantando para ir embora aqui, porque eu falei que ia participar. E não só vão participar por participar, mas quem vier e participar um pouquinho aqui com a gente, vai ganhar balinha. Então, o Doug aqui na frente vai estar distribuindo as balinhas. Se puder, vem aqui buscar. Acho que são os primeiros avisos, assim, né? Então, primeiro, participem, tragam dúvidas. Pode ser no meio aqui também, a gente tem bastante tempo para isso. Gosto bastante de poder trocar, falar sobre as experiências, etc. Então, bora lá. Vou montar aqui uma estratégia, ver como é que a gente começa, o que são dados, para onde isso está indo, para onde isso vai, e como é que isso funciona. Então, como eu falei, é um espaço aberto para a gente falar sobre carreira, tecnologia, se quiserem saber mais sobre, sei lá, sobre as empresas que eu participo, do iFood, do Google, que eu trabalhei antes, sobre Estados Unidos, competições, hackathons, etc., podem trazer. Então, eu vou começar falando quem é a Gabi na fila do pão. Então, primeira coisa, já botei a foto de comida, porque eu gosto muito de comida. Primeiro grande ponto. Muito de Halloween também. Foi até difícil tirar isso da minha cara, depois que eu não fiz. Eu gosto muito de praia, muito mesmo. De patos, porque para mim, pato é um bicho maravilhoso. Então, quem fala que pato não sabe nadar direito, correr, voar... Não, eles voam, são aves migratórias, eles nadam, eles correm e ainda te mordem. Então, patos são incríveis. E esse aqui é o meu meme favorito, que é o risco que eu tomei foi calculado. Mas, cara, eu sou muito ruim de matemática. Então, para quem toma riscos calculados na vida. E quem é a Gabi na fila do RH? Eu comecei toda a minha carreira acadêmica e com essas coisas de empreendedorismo, etc., na Integral UNB, que é uma incubadora de projetos na Universidade de Brasília. E aqui foi o nosso eventinho sobre oportunidades. Como eu falei, eu gosto muito de Hackathon. Então, já participei de mais de uns 15. E esse daqui foi um dos mais divertidos, que foi o Novatom. E o prêmio foi uma viagem para a Suécia. Foi muito legal participar da Suécia e estar lá. Porque eu nunca tinha ido para nenhum outro país. Primeiro, que é caro. E segundo, que eu não tinha dinheiro. Então, juntava as duas coisas. Também já trabalhei no Google, num programa chamado BIP. E eu lancei o programa Mobile Sprint, que é usado até hoje. Para a questão de conversão de sites mobile, para ser mais rápido, entregar anúncios melhor. Eu sou pro-líder. Então, eu sou fellow hoje. Que é um programa, no caso, o maior programa de formação de liderança jovens do país. Que um dos grandes patrocinadores é o Jorge Paulo Lema. E hoje, eu sou engenheira de dados no iFood. Então, eu trabalho com dados tem mais ou menos uns 5 anos. E eu sou fundadora da Edume, que é uma edtech de impacto social. Onde eu capacito jovens de baixa renda para o mercado de tecnologia. Então, a coisa que eu mais amo é ver o brilhinho nos olhos deles. Quando a pessoa sai de não ter nada na vida, trabalhar em subempregos. Para hoje, está ganhando mil, dois mil, cinco, seis mil reais. E ter uma perspectiva de vida. Então, você saiu de um lugar que você não tinha nenhuma perspectiva. E hoje, você trabalha com tecnologia. Que é uma área muito interessante, muito ampla. E que paga bem. Além disso, a gente foi ano passado para o Hack Brasil. Então, a Edume foi uma das finalistas como startup de impacto social. Então, a gente foi apresentar lá em Harvard. Falar um pouquinho sobre a questão de pobreza, sobre juventude e desemprego. A gente foi acelerado pelo BNDES no ano passado, como negócio social. E esse azinho aqui foi que agora eu sou participante de um programa chamado Alcance. Que leva PPI, então pessoas pretas, pardas e indígenas. Para fazer mestrado e PHD nas melhores faculdades do mundo. Então, eu vou tentar entrar em Chicago aqui pelo programa. E fazer o mestrado em políticas públicas e análise computacional. Aí, beleza. O que a gente faz aqui na Edume? Fazendo um resumão. Antes da análise de dados. Então, desde o basicão até a pessoa saber o que ela está fazendo. Então, mostrar que não é um bicho de sete cabeças. A parte de soft skills. Então, como você falar num palco. Como que você tem a comunicação não violenta. E um mundo onde é quase um CMV. Comunicação muito violenta. Trabalho em equipe. Então, tudo que é bom para você é para o trabalho. A gente tem vários cases técnicos e mentorias. Então, foi bem legal que já teve mentor que foi diretor do Facebook. Gente do Google, do iFood e etc. Aí, beleza. Aí, vem a primeira pergunta. A gente já pode dar aquela validada. Para ver se todo mundo está... Quem vai participar ganha a primeira balinha da noite. Que é o que são dados. Tem algum outro... Já prepara a balinha aí. Perdão, eu só consegui chegar agora. Mas dados são as informações não processadas. São os dados brutos. Certo? Boa, eu levo a balinha aqui. Mas alguém levantou a mão lá atrás também. Ali. Dados são valores atribuídos a algo. Opa, umas... Que isso, merece duas balinhas. Então, são valores atribuídos a algo. E como assim valores atribuídos a alguma coisa, né? Como assim? O que é um dado? O que você está falando? Então, números podem ser dados. Texto pode ser um dado. Coordenadas geográficas. Então, você vai lá no Google e aparece, né? 53.11.3 e um tracinho também são dados. Quando você está conversando com a sua mãe no telefone, também são dados ali que estão sendo gerados. Quando você anda de avião e sabe a condição atmosférica, temperatura, quantos pés... Não, quantos metros, né? Que a gente não está nos Estados Unidos. Quantos metros de altura a gente está, de distância do chão, etc. Aí, beleza. Aí, vem a segunda pergunta da noite. Se dados são valores atribuídos a alguma coisa, dados são coisas 100% exatas? Dados são coisas exatas? Por quê? Dados não são 100% exatos, até porque não existe um teoria exato, né? Tem 0 e 1. Então, ou o dado é 0 ou é 1. Só que, para poder saber se ele é exato ou não, tem que validar esse dado. E aí, para poder verificar a relevância dele. Boa, boa. Então, não é bem... É boleando, né? Ou está certo, ou está errado. Boa, boa. A resposta é... Não. Dados não são coisas exatas. Por quê? São construções humanas. Nossa, papo meio de sociologia, não sei, assim, não é não. Dados são construções humanas. E a gente usa os dados para lidar com uma realidade complexa, né? Aquele tal do mundo VUCA, né? Volátil, etc. Então, se dados são construções humanas, né? As pessoas estão coletando, tratando esses dados. Você pode ter diversos erros na hora que você está tratando e usando esses dados. Esses erros podem ser na hora que você coleta o dado, pode ser uma amostra enviesada, pode ser na hora que você está fazendo um gráfico. O gráfico, na verdade, também está enviesado, está mostrando uma coisa diferente do que você quer passar naquela mensagem. Ou também você pode mentir com aqueles dados. Até minha recomendação de livro, que é como mentir com estatísticas. Esse livro aqui tem que estar na sua cabeceira, gente. Como mentir com estatísticas é importantíssimo para o seu dia a dia. Para você não ser passado para trás. E para você ter que poder passar as pessoas para trás, né? Com o que você quiser fazer. Então, vamos começar aqui com uma série de coisas que são problemas de análise de dados. Ou seja, na hora que você está fazendo a construção visual deles. Alguém sabe qual é o problema desse gráfico? Tem ali alguém com o microfone? Aqui. O eixo Y não começa no zero. Dando uma abordagem menor para a gente poder visualizar. E demonstra poucos anos de histórico. Boa. Alguém viu mais algum erro nesse gráfico? Ah, está com o microfone ali. O 5.9 está maior do que o 6,5 de 2011 e 2013. Está errado isso aí. Exatamente. Olha só isso, gente. O 5.9 está maior do que o 6,5. Primeiro, isso não faz sentido nenhum. Mas pode fazer sentido para a pessoa querer te enganar de alguma forma. Porque você vê isso aqui e pensa. Nossa, a inflação está bem maior em 2013 do que estava em 2011. E essa daqui? Será que alguém adivinha qual é o maior problema? 60% normalmente é maior do que 40%. Exatamente. Então aqui mais um erro de escala. Que parece mais proposital do que uma coisa que você acabou fazendo sem querer, digamos assim. E esse daqui? Eu acho que é por conta do tamanho. A escala do 531 está muito estourado e o 424 está muito baixo. Eu acho que tinha que ser um pouco mais nivelado. Exato. Ou como falaram aqui antes, né? O eixo não começa no zero. Então, se você olha o gráfico assim, parece que o número de vitórias do Yankees é umas seis vezes maior do que o outro time, né? O que levaria o quê? A pessoa fazer alguma aposta errada ou querer investir num time e não no outro, dependendo de como os gráficos forem apresentados. E esse daqui? Será que alguém adivinha? Ficou um pouco mais difícil, será? E agora? Parece a mesma informação? Foi de novo a questão do eixo, né? Se você vê o gráfico desse jeito, parece que o nosso PIB despencou absurdamente, né? Então, assim, fecha as fronteiras, o país está pegando fogo, acabou tudo. Mas não, a gente teve uma variação que, de certa forma, pensando que o PIB é grande, mas, se você olhar aqui, historicamente, não é tão grande assim. Agora, esse aqui, vamos ver se alguém acerta, qual que é o problema desse gráfico. Ah, e para quem não falar inglês, o número de pessoas que morreram afogadas numa piscina versus, ou melhor, correlacionado com o número de filmes que o Nicolas Cage aparece. É, correlação espúria. Exato, né? Tipo, correlação e causalidade, né? Aqui pode parecer que toda vez que lançado o novo filme do Nicolas Cage, as pessoas se afogam, ou a cada pessoa que se afoga mais, o Nicolas Cage pensa em criar um filme novo. O que não faz muito sentido. Eu acho. Aí, beleza. Agora que a gente passou por algumas situações que podem parecer cômicas, mas acontecem muito no dia a dia, porque a gente não tem esse olhar clínico em relação a isso, a como os dados são coletados, tratados, se as amostras estão ou não enviesadas, e também se as visualizações estão sendo feitas dessa forma aqui, né? Que, no caso, podem ser por um erro da própria pessoa na hora que ela foi fazer o gráfico, ou pode ser de forma intencional. Então, por isso aquele como medir com estatísticas é muito importante, esse livro. Aí, beleza. Aí vem a próxima pergunta. Por que a gente deveria explorar esses dados? Esses dados do PIB, esses dados de tudo. Uma sociedade que não conhece a história, ela está fadada a cometer os mesmos erros no futuro, né? Então, o que a gente pode dizer com esses dados, que a gente tem do passado, é extrair eles, se a gente tiver uma certa fiança nesses dados, uma veracidade neles e uma quantidade razoável, a gente pode extrair conclusões para como tomar decisões melhores no futuro. Realizando testes de populações, como o teste A-B, a gente pode também tentar uns modelos de material learning com os métodos estatísticos certos para estimar se daria certo ou não. Então, acho que é para ter uma predição para a gente ter atitudes melhores no futuro. Perfeito. E já ganhou várias balinhas, inclusive, até agora. Então, quem não conhece a história, está fadada a repeti-la. E uma outra coisa também, além dessa, que é muito importante, é resolver problemas. Por quê? A gente usa esses dados para resolver aquele... Aquele, ah, como a gente vai saber quais locais estão chovendo mais para a gente poder rever a questão de infraestrutura local? Como é que a gente pode analisar a questão de evasão escolar pelos dados? Enfim, como a gente pode verificar a questão de raça, de cor, evasão escolar, a questão de renda do nosso país e poder resolver problemas sociais, por exemplo? Ou mesmo a nossa empresa. As vendas estão caindo. E agora, o que a gente faz? Tem que olhar o nosso passado, olhar esses dados, e ver o que a gente pode fazer com isso e entender qual é a casa raiz do problema. Então, uma das técnicas importantíssimas para análise de dados, que não envolve você precisar mexer com Excel, com Python, com Java, se você não gostar da sua vida, né? Porque a gente gosta de Java, mas, assim, evitar esse uso. A gente pode usar os cinco porquês, que são muito úteis. Então, vamos colocar aqui dentro de um negócio, né? Vocês têm um aplicativo, onde várias pessoas lá dentro, elas têm uma lojinha de coxinha. Então, cada um tem uma lojinha de coxinha. Então, você é o dono do Coxinhas Deliveries, e aí tem a coxinha do João, tem a coxinha do Douglas, tem a coxinha do Vinícius, tem a coxinha do Gustavo. E a primeira coisa que acontece é que a conversão caiu. Ou seja, o número de pessoas que entram naquele aplicativo, no seu aplicativo, e compram coisas, diminuiu nos últimos tempos. O que você faz? A primeira coisa que você vai se pensar é por quê? Então, assim, a conversão caiu. Por que caiu? A gente pode começar a detalhar um pouquinho mais. Mudou alguma coisa no mix de usuários? Ou seja, as pessoas que estão usando, homens, mulheres, idade, faixa etária, etc. Houve uma mudança de conversão para cada grupo? Então, assim, caiu no geral. Mas será que caiu em algum grupo específico? Ou foi todo mundo que caiu ao mesmo tempo? Etc. Aí você vai ter a primeira resposta. O mix de Android aumentou e tem conversão mais baixa. O resto está constante. Ou seja, pessoas que têm um celular Android, estão entrando no aplicativo mais e não comprando. Primeira coisa, você fala assim, beleza, vamos fazer o próximo porquê, né? Só foi um. Por quê? Por que aumentou o tráfego de Android? Porque a gente fez campanhas de aquisição de usuários de renda baixa. Então, a gente fez uma campanha, gastou dinheiro com marketing para trazer mais pessoas de baixa renda para o nosso aplicativo para comer coxinha com a gente. Você fala, beleza, mas por que esses usuários novos não compraram? Eles não encontraram pratos no preço adequado. Então, se a pessoa é de mais baixa renda e as coxinhas estão R$50, você não vai comprar coxinha de R$50, né? Provavelmente. E por que eles não encontraram esses pratos? Porque não teve oferta adequada de pratos para usuários de baixa renda. Mas por que a gente não tem esses pratos, né? Porque a gente não tem as coxinhas que as pessoas de baixa renda querem usar. Só tem coxinha de queijo gruyé, de camarão, de bacalhau, etc. Não se captou pratos pela falta de conhecimento do usuário. Ou seja, eu queria que aquele usuário comprasse mais, eu gastei dinheiro para ele comprar mais, eles não compraram, diminuiu minhas métricas. E tudo isso por quê? Porque eu não fui atrás das coxinhas certas, das pessoas no meu marketplace. E daí, se a gente para bem aqui, se a gente parece aqui no comecinho, no primeiro porquê, o que a gente ia pensar? Se o mic de Android aumentou e tem conversão mais baixa, tira o mic de Android. Quem tem Android, então, não vai mais comprar coxinha aqui. Só quem tem iPhone. Isso seria uma coisa péssima, né? Porque, na verdade, você não descobriu o problema. Você só está excluindo as pessoas para manter as suas métricas, o que não faz sentido. Mas ali, a gente achou a causa raiz do problema. A gente tem que captar mais pratos para atender as pessoas. E daí, essas recomendações, né? Você, enquanto está na lista de dados, acabou, descobriu o porquê. A gente vai testar agora algumas coisas que a gente vai trazer de recomendação para o negócio. Beleza, descobri que a gente tem que captar pratos. Então, qual vai ser a minha recomendação para o meu gestor ou para eu mesmo, né? Se eu sou o dono aqui do aplicativo. Elas têm que ser específicas, relevantes e acionáveis. E o que isso quer dizer, né? Vamos colocar aqui a primeira. Reduzir a quantidade de novos usuários Android de mais baixa renda. Ela é bem específica, né? Então, assim, quem é usuário de Android com versões mais antigas não vai mais comprar, não vai mais aparecer para eles. Ela não é nem um pouquinho relevante. Porque, né? Eu excluir as pessoas, em vez de vender mais, não é uma boa ideia. E ela é acionável porque eu posso só cortar a pessoinha lá, né? Se você tem J7, qualquer outro... Assim, você não vai poder nem entrar no meu aplicativo. Então, não faz sentido. Aí vem aqui o próximo, porque eu vou perguntar para vocês se ela é específica, relevante ou acionável. Montar uma lista de pratos baratos para os novos usuários de Android de mais baixa renda. O que vocês acham? Ela cumpre aqui os três ou não? Então, cumpre os três. Ela é específica. Ela também não é relevante. Por quê? Eu vou montar um mix assim. Ah, se você é de baixa renda, cumpre isso daqui. A gente nem estudou nosso cliente para saber o que ele quer comprar. Mas também é acionável. A gente monta a lista e fala assim. Se você tem um J7, cumpre essa coxinha aqui. E tem uma outra. É, agora está grande. Fala assim, deve ser essa, né? Provavelmente. Que é captar pratos alinhados com as demandas do cliente de baixa renda. Ou seja, o prato tem que ser menos de 20 reais e com entrega grátis. Não é para me cobrar sete contos de entrega, não. Tem que ser com entrega grátis. De comida brasileira, pizza e hambúrguer. Então, aqui a gente está vendendo mais coisa além de coxinha. Nas regiões onde tem demanda para o público e mostrar a oferta para ele. Parece um pouquinho melhor, né? Porque aqui a gente trouxe o prato alinhado com o que ele quer. Então, a gente estudou o nosso cliente. Falei assim, ah, esses clientes gostam muito mais de pizza, hambúrguer e comida brasileira. Eles não querem gastar mais do que 20 reais numa refeição. E eles não querem pagar a taxa de entrega. Então, eu vou fazer tudo isso e mostrar para eles onde eles estão. Então, específica, relevante e acionável. Aí, beleza. E quem resolve toda essa treta? Quem vai fazer? Como que ela faz? O que ela tem que saber para poder resolver? Tem que ser uma pessoa data hacker. Ou seja, que sabe mexer com as ferramentas. Sabe mexer, talvez, com SQL, com Python, com PySpark ou qualquer outra linguagem, com Excel. O que a sua empresa precisar? Qual vai ser a ferramenta que você vai usar? Tem que ser um analista. Então, não pode me falar que o número de filmes que o Nicolas Cage aparece causa mais afogamentos. Não pode fazer isso. Tem que ser comunicadora. É, gente. Quem trabalha com tecnologia tem que saber se comunicar. Por quê? As pessoas na lista de dados, elas são as pessoas mais próximas do negócio. E por isso é uma área tão interessante. Porque você não vai ficar programando no porão, igual a gente acha que as pessoas de tecnologia fazem. Eu achava, pelo menos, antes de começar a trabalhar com tecnologia. Mas tem um contato muito grande com o público final. Analista de negócios, estagiários, terceiros. Ou mesmo com o seu gestor, que não sabe nem mexer no Excel e está descobrindo um monte de coisa. Daí, para você ser um bom comunicador, você tem que saber explicar as coisas e simplificar para elas. E também, uma conselheira confiável. Por quê? Tem que saber mexer com a ferramenta, tem que saber fazer análise, tem que se comunicar. E não pode te dar um dado falso. Você pode falar assim, para a pessoa, né? Ah, 50% dos clientes não estão gostando. Mas esse dado, será que está certo? De onde que veio? Como que você viu? Quais foram as suas métricas? Como você calculou? Etc. Que vira, no final, uma lista de dados. Aí, só para evitar cometer isso aqui, que eu botei aqui de novo. E beleza. Vamos vir aqui para o primeiro problema. Quem já conhecer, pode falar também, né? Mas, se quiser deixar os outros testarem antes, também vai ganhar a balinha. Que é... Opa, é. Vem depois desse daqui. Esse daqui, se alguém quiser já tirar foto, é um framework chamado 4P de data. A gente usa bastante no dia a dia. Vocês podem usar em, literalmente, qualquer coisa na vida de vocês. que são os 4Ps. O que são os 4Ps, né? Alguém chega e te pede alguma coisa. Seja ela qual for. Vamos colocar aqui no seu trabalho, no dia a dia. Alguém te pediu para você fazer uma dashboard. Então, um monte de gráfico, né? Com métricas, etc. Aí, você pode falar para a pessoa assim, né? Beleza. Me fala quais são os 4Ps de data para esse projeto, né? Por que você quer essa dashboard? Primeiro é, problema. Então, assim, qual que é a dor? Quem ela impacta? Quanto que acontece? Então, assim, Isso aqui é a dashboard com mil gráficos, né? Mas qual que é a dor? Aquele, ah, a dor é que a gente precisa para poder acompanhar as métricas, todo mundo vai usar. Beleza. Qual que é o potencial? Então, assim, eu gastar meu tempo para fazer essa dashboard com mil gráficos, o que a gente vai ganhar com isso? Então, qual que é o ganho? Me diz qual que é o potencial que a gente vai ter quando eu te entregar essa dashboard com mil gráficos. Aí, o próximo. Produto. Qual que é o melhor entregável? Você realmente precisa de uma dashboard com mil gráficos? Ou você só quer uma resposta rápida? Eu só queria saber quantas vendas ocorreram no último mês. Porque se foi isso, eu faço para você uma query. Ou seja, tipo, eu rodo lá em SQL para você em dois minutos e te entrego o resultado sem ter que criar uma dashboard. Isso aqui acontece muito no dia a dia, que assim, qual que é o melhor entregável? Por isso que eu falei para o dia a dia, que ele, ah, realmente precisa de uma dashboard? Ou pode entregar uma query? Ou pode entregar só uma resposta? Pode entregar uma linha de texto? Será que não resolve o que você quer? E, por último, a proposta. Então, assim, beleza, depois que você recebeu a dashboard, o que você vai fazer? E agora? Eu vou te entregar e ela nunca mais ser acessada na vida? Ou vai ser uma coisa que todo mundo acesse todo mês? Vai ser relevante? E etc. Então, quatro page data para otimizar o tempo de vocês. E ninguém pedir para vocês coisas muito absurdas que não fazem sentido ou você acabar jogando trabalho fora. Aí, aqui também, se quiserem tirar uma fotinha, eu não vou falar tudo isso, mas são os seis passos-chave no processo de qualquer decisão baseada em dados. O que você tem que fazer? Então, identificar o problema, revisar tudo o que você tem de anterior. Então, assim, ah, a minha empresa é bem novinha, eu não tenho dados dos clientes ainda, do que eles querem comprar, onde eles vão comprar. Você pode usar bases externas, ver com outras empresas, usar dados de terceiros, uso do IBGE, fazer algumas, alguns cálculos e recortes para o que você precisa. Modelar a solução, selecionar variáveis, já falo um pouquinho disso daqui a pouco. Analisar os dados, que começa com cinco porquês e depois vai para aquele monte de software, ferramenta, plataforma, etc. E, por último, você vai apresentar esses resultados. E esse resultado pode ser um PowerPoint bonito, pode ser uma dashboard, pode ser uma apresentação oral, pode ser uma imagem, pode ser várias coisas. Então, esses são os seis passos. Agora, sem ver aquela questão que eu falei, quem souber pode falar e quem não souber também, que é o primeiro problema que a gente vai ter aqui, para ver como é que está o raciocínio analítico de vocês. Então, a gente tem aqui um avião, qual é a situação? A gente está na Segunda Guerra Mundial, a gente precisa reduzir a quantidade de aviões abatidos, aqui no meio da guerra, e a gente tem uma quantidade limitada de blindagem para cada um dos aviões. E qual que é a análise? A gente avaliou os aviões bombardeiros que tinham retornado para saber onde tinha sido mais atingido, onde teve mais tiro de bala, os buraquinhos, etc. E no final, a gente decidiu colocar a blindagem apenas nos locais que têm mais tiro de bala. O que vocês acham? Faz sentido? Aí diga aí, faz sentido porque faz ou não faz? Acho que não, porque mesmo com menos tiros ainda afeta o avião. Acho que ainda teria capacidade de derrubar um avião. Bom, ainda tem capacidade de derrubar o avião. Eu acredito que seria mais interessante colocar a blindagem em áreas críticas do avião do que propriamente colocar nas áreas que mais receberam tiros. Boa! Botar a blindagem na área crítica. Complementando o que ela falou, eu acredito que o que nós estamos analisando, ele está enviesado, porque nós estamos analisando os aviões que retornaram, mas e os que caíram? Onde que foi que atingiu eles? Onde que eles foram atingidos? Exatamente. Então, por se tratar de avião, os tiros sempre sobem parábolas. Então, tem que analisar esse fato. Então, o que ela falou, analisar a posição geográfica de onde partiram os tiros e não deixar os aviões passarem por lá. Ou bombardear as áreas antes que ataquem eles, porque provavelmente ali tem uma antiaérea. Adorei essa sugestão, né? Para evitar que volte avião cheio de tiros, a gente atira em todo mundo e acabou a guerra, né? Bom, o que todo mundo falou faz sentido, que é justamente, às vezes você tem os dados na sua mão, só que você não tratou da maneira mais correta, né? Porque se os dados, se os nossos aviões voltaram, quer dizer que a área atingida está tudo ok, né? Então, assim, se o avião voltou, você não tinha nem voltado. Então, não é a melhor forma você analisar qual foi a questão aqui dos tiros, mas sim as áreas críticas. O que o avião precisa para estar de pé, né? É a questão do motor, é a questão de quem está dirigindo aqui o avião, pilotando no avião, etc. Boa. Aí, esse segundo aqui vai ser um pouquinho mais complexo de eu começar a botar caixinhas aqui e ir descendo aqui o fluxograma, que é o seguinte. Então, agora, antes você era o dono do aplicativo lá, que tem o marketplace de coxinha, mas agora você é dono de um restaurante. Então, a pergunta é, como que você aumenta o número de pedidos feitos no seu restaurante? Você pode pensar em um milhão de coisas diferentes, né? Então, entrevistar clientes, segmentar, fazer campanha de marketing, otimizar a cobertura de entrega se você faz entrega do seu restaurante, otimizar a opressão do restaurante, atacar a concorrência que nem o... Qual é o nome? O Burger King e o McDonald's, né? Falando que um é palhaço e o outro não é rei de verdade, etc. Ou mesmo, você está mais meio de pagamento. Então, VR, Sodex, Ticket, nota promissória, cheque, agiota, etc. Você pode colocar várias coisas. Daí, vem aqui a pergunta para vocês, né? O que vocês fazem no seu restaurante para aumentar o número de pedidos? Alguém tem sugestão aqui para o seu próprio restaurante? Então, para poder aumentar a quantidade de pedidos, eu analisaria quem são meus clientes e os hábitos deles, para começar. E, a partir disso, eu desenvolveria produtos personalizados para poder não só captar, mas fidelizar esses clientes e fazer com que esses clientes falassem com mim. E, também, agitaria uma forma de facilitar o pagamento, porque, dependendo do público que vai atingir, facilitar a forma de pagamento e adesão desses clientes ao meu restaurante faria com que eu tivesse sucesso e eu atingiria o maior público possível. Boa, conheceu o cliente. Importante. Como cientista ou analista de dados? A pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, a resposta que a gente tem que dar todo dia, pelo menos uma vez, meio que uma lei, é depende. Porque depende o que o restaurante quer, que tipo de restaurante ele se almeja tornar. Porque aí a gente pode fazer uma análise demográfica de onde o produto vende mais. A gente pode tentar analisar, ah, a gente quer aumentar o número de pedidos. Mas, para que tipo de pessoa que a gente quer aumentar o número de pedidos? Porque você pode ter vários tipos de análise diferentes. A gente pega o produto que menos vende, tenta forçar o marketing para vender mais. A gente pega o produto que mais vende, que é o que a gente já conhece, intensifica mais a promoção deles. E são várias opções que você pode tomar a partir disso. Então, a gente tem que entender primeiro o que o restaurante quer. Então, a resposta acho que seria depende. Boa. Então, analisar os pratos, né? Conhecer o cliente, analisar os pratos. Acho que eu estou falando demais já. Mas, eu penso assim como uma pessoa que se eu vou propor algo, né? Se eu vou, por exemplo, eu tenho o objetivo de aumentar as minhas vendas e eu preciso tomar alguma ação, essa ação pode envolver um custo. Então, eu tentaria pensar ao contrário. Pensaria, por exemplo, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que está impactando a minha venda? Será que tem algum problema que precisa ser investigado o porquê eu não estou vendendo a quantidade que eu gostaria, por exemplo? Boa. Quer dar um passinho para trás, né? E dar uma olhada do que a gente precisa do que está acontecendo. Boa. Vocês trouxeram vários pontos aqui, né? Só um aqui. Oi? Na frente. Opa, pode falar. Eu pegaria pelo ponto da operação do restaurante tentar entender como está o meu fluxo, porque não adianta nada eu fazer campanha de marketing se o meu restaurante em si não consegue dar vazão para a quantidade de pessoas que vai. Então, eu precisaria, eu viria para esse ponto, fazer uma verificação no fluxo, se a minha cozinha consegue atender, se os meus atendentes conseguem atender e talvez trabalhar com campanha de marketing em cima de tudo isso. Mas viria a questão do fluxo do restaurante. Bom, é uma mente bem brasiliense, né? Porque em São Paulo o pessoal fica duas horas na fila e está tudo bem. Eu juro que eu não entendo isso. eu dei o fila. Mas, bom, a gente falou aqui várias coisas, né? Mas como trouxeram aqui também, a gente dá um passinho para trás para poder analisar o problema e daí a gente acha a melhor hipótese para a gente testar e daí verificar se é o melhor que a gente está fazendo, se é conhecer o cliente, se é rever os pratos, se é rever a operação do restaurante. E daí vem a pergunta, né? Qual a ideia que a gente ataca primeiro? A essa imagem aqui bem coach, né? A gente ataca o mamute ou a mosca? Mamute, bem Dora Aventureira, né? Mamute de uma mosca, aquele mamute. E daí, uma coisa importante para falar aqui também é que uma análise bem estruturada e planejada é melhor do que mil análises. Não sei se vocês conhecem o método chamado Go Horse ou Extreme Go Horse. não usem. Vamos evitar aqui a análise de dados ou não vamos usar o Go Horse aqui. Por quê? Você pode gastar muito tempo fazendo um milhão de análises diferentes sem começar a estruturar esse problema, né? E daí até chegar a um site relevante você vai gastar muito tempo para isso. Então, assim, você tentou, fez a primeira análise e concluiu a segunda análise e a conclusão e a terceira aí você começa a entrar em pânico que você fala meu Deus, não sei o que eu estou fazendo o que é que eu entrego como é que funciona isso daqui como é que eu começo essa minha análise de verdade mais estruturada até que um momento você achou uma solução mais ou menos para aquele problema que é uma abordagem chamada Força Bruta, né? Eu vou fazer a análise e sair vai ter o resultado não funciona tão bem assim aqui da Força Bruta mas sim a gente outro gráfico zoom aqui, né? É mais eficiente a gente estruturar o nosso problema e daí sim a gente testa as hipóteses então aqueles vários porquês, né? Então assim a gente tem aqui o nosso problema o problema é que então a gente tem então a gente precisa aumentar o número de vendas do restaurante aí a gente começa as nossas hipóteses, né? Então a primeira hipótese os nossos pratos não estão vendendo tão bem que o tempero é horrível então tem aqui a primeira hipótese segunda hipótese o nosso local não é tão bem divulgado a gente fica numa portinha no meio do não sei aonde ninguém sabe que a gente existe ou então a hipótese 3 que os nossos clientes cansaram dos nossos produtos então a gente fez várias hipóteses pra daí sim começar a análise um pouquinho mais estruturado, né? Mas sim fazer algumas hipóteses e alguns pontos importantes, né? Elas têm que ser não podem ser elas têm que ser exclusivas aqui, né? Então assim é uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa então eu vou testar só o tempero só a localização ou só qualquer outra coisa senão a gente começa a agrupar os problemas em hipóteses muito parecidas e não vai dar muito certo então elas têm que ser exclusivas aqui, né? E também têm que ser exaustivas então assim a gente vai sentar a gente montou dez hipóteses diferentes só que a gente conseguiu cobrir todos os pontos que a gente pensou então assim a gente cobriu o tempero cobrir a localização cobrir a operação do restaurante cobrir o hábito de consumo dos nossos clientes que a gente já pesquisou antes, né? E tudo mais dessa forma a gente vai ficar bem menos estressado fazendo as análises, né? Porque você vai primeiro ter a hipótese bonitinha depois você vai testar ela com os dados que você tem disponíveis e uma coisa bem importante para falar para vocês é que a análise é um meio e não um fim então você vai usar isso para daí sim ter algum acionamento prático no seu dia a dia então trouxeram aqui a questão dos pratos, né? É uma das abordagens mas também a gente pode ver a abordagem por clientes e frequência Então, como assim? A gente vai dividir aqui então nos clientes novos então quem fez o primeiro pedido na sua loja os nossos clientes ativos então quem pede sempre na sua loja e com sempre você pode colocar tipo duas vezes por semana três vezes por semana quatro vezes por semana você faz essa métrica e também os nossos clientes churn ou seja ele comprou com você e não comprou com você já tem vários meses então a gente pode fazer uma divisão por clientes por exemplo e daí a gente vê o número deles e a frequência deles então por exemplo a gente tem mil pedidos no mês desses mil pedidos oitocentos são de clientes ativos duzentos são de clientes novos e zero de churn porque churn quer dizer que a pessoa não comprou mais então a gente tem zero então a gente viu aqui que tem bastante ativo tem aqui os nossos novos então os clientes novos eles compram com uma frequência de um e-mail então assim acabei de conhecer vocês eu compro com um e-mail o pessoal que está sempre ativo compra 3.2 vezes a frequência dele e o pessoal churn a gente tem aqui a parte de possibilidade de mil pedidos com zero então uma das coisas que a gente poderia atacar inicialmente por exemplo os nossos clientes churn aqui só mostrando em porcentagem e claro aqui um ponto bem importante que eu não vou trazer nada muito profundo para vocês aqui hoje até porque senão vai ficar bem chato essa palestra aqui seria mais para um workshop que a gente gastaria algumas boas horas vendo ferramentas etc mas para definir suas hipóteses vai precisar de mais informações como seus competidores quais são as bases de dados sobre os nossos clientes o que a gente sabe sobre eles sobre os nossos pratos vendas aí vem a questão de pareto cinco porquês e daí continuar a nossa análise e daí só para relembrar várias coisas que a gente pensou para a gente começar a criar as nossas hipóteses e tem três pontinhos aqui que é pensar priorizar e executar então sempre pensar nisso a gente pensou a gente prioriza o que é mais importante que é o mamute o que vai dar mais retorno o que a gente viu que vai agradar melhor os nossos clientes para daí sim a gente executar e aqui algumas das ferramentas que a gente pode usar nesse dia a dia então inclusive eu botei ali o Google Sheets em vez de Excel porque ele é online que é o que eu e de graça então você tem que pagar pela licença e pode até parecer estranho botar o Google Sheets no meio mas muitas empresas não trabalham com volumes massivos de dados não tem pentabyte de dados terabyte de dados então você consegue trabalhar com até duas milhões de linhas no Google Sheets você pode usar a SQL que é a nossa linguagem de banco de dados você pode usar o nosso Power BI para fazer os seus dashboards se é o que você precisa no final pode usar pá ou qualquer outra ferramenta e é isso temos dúvidas perguntas considerações alguém perguntar alguma coisa para ganhar balinha etc ótima palestra gostei muito eu queria saber como é que funciona a aplicação de disclarca escala você falou que no início que era engenheiro de dados da iFood eu queria saber como é que funciona lá dentro parece com aqui na prática que a gente teve essas ideias do restaurante mas como é que vocês lidam isso na proporção gigantesca de big data de verdade boa tanto para pequenos quanto grandes é literalmente a mesma coisa e a gente vai ter times específicos trabalhando em cada coisa então por exemplo a questão aqui de retenção de churn tem um time específico trabalhando com isso para cada uma das divisões então pessoas que compram sem cupom pessoas que compram com cupom pessoas que são churn também tem um pessoal específico só daqueles pop ups que aparecem o tempo inteiro tem um time só para isso também que é os testes AB ver quem clica mais quem não clica então vou te dizer que a mesma coisa para um pequeno para o grande a única diferença é o tamanho então assim ao invés de ser uma base de um milhão de linhas a gente tem muitos e muitos e muitos pentabytes de dados lá dentro e a gente não usaria por exemplo a linguagem de SQL pela questão nem SQL nem Python para falar a verdade a gente usa PySpark a linguagem Coalas pelo tamanho da quantidade de dados ficou meio vago para te falar assim mas assim é a mesma coisa é sentar lá ver qual que é o problema como pode resolver fazer as hipóteses correlação e fazer um gráfico e apresentar para as pessoas jogar fora no outro dia as pessoas não usam os 4P sempre Boa noite meu nome é Will para começar a te agradecer você acabou de me converter porque eu odiava a análise de dados eu sou programador eu sou dev e eu pulava muito essas etapas para analisar os problemas mas eu percebi agora que metade dos meus problemas seriam resolvidos tanto na minha startup quanto no meu trabalho que eu sou funcionário seriam resolvidos com isso e eu ia te perguntar se em algum momento vocês conseguiram mudar o comportamento do usuário final a partir dessa análise de dados não só compreendendo eles mas atingindo uma determinada necessidade e se teve um grande impacto por exemplo um aplicativo alguma coisa que era muito odiada para associar dourada qual foi o impacto social sobre isso tudo Boa aí tem dois grandes pontos eu diria que o primeiro uma coisa que está mais recente aqui na minha cabeça sempre teve aquela guerra de deliveries então Rappi versus iFood versus Uber Eats e tinha cupons super agressivos até eu tenho saudades também de ter aqueles cupons de 40 reais 30 reais etc mas uma das análises que a gente foi fazendo é o quanto o cliente está disposto a continuar comprando mesmo sem cupom a gente diminui o preço de alguma coisa a gente aumenta a questão de marketing etc então o último ponto que eu lembro que foi bem impactante na questão da receita GMV etc foi acabar com essa guerra de deliveries então verificar o quanto os clientes estão dispostos a continuar comprando mesmo sem cupom então fazer os testes AB em relação a isso e deu para juntar um bom dinheirinho em relação a esse ponto específico e o outro seria dados de mercado porque o iFood até antes da pandemia não era visto como uma empresa muito humana que faz muitas coisas mas da pandemia para cá eles verificaram como estava a reputação no mercado e começaram a investir muito mais em educação então quando o governo cortou o verbo do Butantan colocou 5 milhões sem pedir nada em troca a questão da educação formação de motoboys ensino médio contratação de motoboys como analista de dados lá dentro ganhando mais de 5 mil reais também com pouca ou nenhuma formação então as duas grandes coisas análise de mercado e concorrência e diminuição de gastos de marketing que aumentou os lucros e vendo quanto o cliente estava disposto a continuar comprando e análise de dados externos em relação a reputação e daí começar a investir muito mais em educação e até mudar o slogan mudando o futuro do mundo então é uma empresa muito mais humana por conta disso Oi então pode parecer meio estranho a pergunta é porque eu não acho que você botar mais próximo da boca eu não sei se a pergunta vai fazer muito sentido porque eu estou aprendendo banco de dados agora assim está melhor eu não sei se a pergunta vai fazer muito sentido porque eu estou começando o banco de dados agora se uma empresa me manda um projeto e fala o tipo de dado que ela quer e depois o que ela quer no aplicativo eu começo a modelar pelo que ela quer que apareça no aplicativo ou os dados que ela quer tipo eu quero que você pegue os dados disso e disso e disso e depois faça essa tela eu queria saber se eu começo a falar o que vai aparecer na tela e depois os dados eu não sei se eu consigo explicar porque eu comecei agora sabe então tipo a pergunta é se você começa a modelar pelo banco de dados ou se você começa a modelar pelo aplicativo pelo aplicativo pelos campos do aplicativo bom é pelo banco de dados então tem até o BOSOM treinamentos que é muito bom em relação a isso que é pesquisar modelagem de banco de dados então vai ter a modelagem conceitual modelagem lógica e no final a modelagem física que você usa tudo isso com SQL então seria tipo um insert int então inserir na tabela tais dados só que você saber primeiro qual que é o tipo de dado se vai ser o inteiro se vai ser um boleano se vai ser um tiny int ou qualquer outro tipo de dado que vai ser muito importante para a sua aplicação saber qual o tipo de dado esperado até para saber a quantidade que você vai gastar então assim se é um varchar de um caractere ou de 5 mil caracteres ou coisas do gênero então você começa pela modelagem de dados e depois se já souber qual que é o tipo de dado daí você vai começar a construir a sua aplicação ah tá obrigada porque eu estava fazendo um e no aplicativo estava dando erro eu achei que eu estava fazendo errado mas aparentemente está certo só que eu devo ter modelado errado os dados então mas obrigado viu e eu amei sua palestra eu estou fazendo agora um curso de JS full stack e aí eu queria no futuro eu quero participar da análise de dados eu quero ser um analista eu queria saber se você tem alguma recomendação de curso alguma empresa que possa dar esse conhecimento por onde eu posso começar a estudar a análise de dados entendeu eu queria saber se você tem uma recomendação ou se vocês oferecem cursos não sei cheguei um pouquinho atrasado não tem essa informação pode me responder por favor boa como trouxeram aqui a minha resposta vai ser depende então depende do quanto dinheiro você tem disponível de quanto tempo você quer aprender e do que exatamente você quer aprender porque a análise de dados é uma área bem ampla também que você pode escolher quais ferramentas você vai aprender mas lá no edume qual que é a trilha que eu faço a gente começa falando sobre carreiras conceitos aqui é big data esses temas da moda em seguida a gente fala sobre excel então você entender bem o que é que cada uma daquelas coisas é porque acaba sendo muito parecido quando você vai usar SQL ou quando você vai programar porque você tem que saber o que significa em seguida a gente vê bastante SQL então procurar algum curso procura mod.com que ele é muito bom para você aprender SQL e é muito simples e tem exemplos tem uma ideia lá dentro para você poder usar e também o The Beaver que é maravilhoso que é um gerenciador de banco de dados então começar a entender o que é que tudo funciona o que é que são bancos de dados a questão de Excel SQL e daí aprender a mexer com algum tipo de ferramenta de visualização de dados pode ser o Data Studio que é de graça pode ser o Tableau que tem a versão online qualquer um e por último também vale a pena estudar um pouquinho de Python ou de PySpark mas se você soubesse SQL e um pouquinho de Python PySpark vai ser super simples você aprender então são esses aqui gastando mais ou menos um mês em casa você já vai saber bastante coisa intermediário nada oi então eu tenho vários amigos que estão querendo migrar de área saindo até da comunicação outros lugares outras outras enfim e aí eu percebo que o pessoal tem muita dificuldade quando começa a aprender por exemplo a mexer no Power BI no Tableau porque tem a versão paga mas o pessoal não consegue sair dali então assim quais seriam as soluções para quem está nesse período de migração de profissão querendo aprender visualização de dados etc para não ficar preso porque nem toda ferramenta tem um trial para você uma versão gratuita para você às vezes as pessoas paralisam ali e elas não conseguem ir para frente porque as ferramentas do mercado a maioria posso estar enganado são pagas então tirando sei lá o Google Dat Studio que de vez em quando também trabalho mas assim você fica paralisado se você não entrar não for contratado em uma empresa que tem uma versão paga pro do PBI do Spark qual seria a solução você tem essa resposta boa então o Power BI ele é gratuito também você pode usar tanto o Power BI quanto o The Studio quanto o Tableau online que é a versão beta que eu sou suscita para falar porque eu sou engenharia de dados de ferramentas de visualização então eu trabalho no dia a dia com o Databricks SQL com o Snowflake e também com o Tableau no caso a versão paga mas a versão gratuita da internet é muito boa então já tem três ferramentas que elas são gratuitas para sempre então até balançando a cabecinha ali o Vuguinho também eu uso até hoje o Power BI também que foi um dos meus alunos aqui da Edum Tata com a blusinha mas tem essas três e em termos de o que estudar eu diria que quem está saindo de uma área de comunicação por exemplo faria muito sentido você entender o que são QPIs antes de começar a mexer com visualização de dados então o que são QPIs e também eu não sei quais são os limites das ferramentas em termos de muito processamento são 100 megas funciona porque eu não usei bases muito grandes só nas ferramentas pagas mas caso isso aconteça elas também podem aprender um pouquinho de SQL para poder usar por exemplo o Data Studio com uma base de 1 giga de 2 gigas de 10 gigas porque você consegue fazer um filtro antes de se conectar com a base então por exemplo o Data Studio só aceita 5 gigabyte de graça chutando aqui não sei você pode estudar um pouquinho de SQL para entender como que você puxa só o que você precisa da base por exemplo a base tem 5 gigabyte com 20 colunas você precisa de 5 colunas você pode colocar lá o select quais colunas fazer filtros etc você consegue trabalhar com ferramentas gratuitas saber o que você está fazendo e estudar um pouquinho mais sobre equipiais métricas e SQL então para quem está trocando eu diria SQL Power BI ou Data Studio é o combo temos mais perguntas vamos deixar a Gabi a noite inteira com a gente aqui não sei vocês mas eu gostei muito dessa aula estava ali só assistindo ali sem piscar deu para ver que vocês interagiram bastante também se não tivermos mais perguntas vamos agradecer a Gabi ok então palmas para essa maravilhosa que deu uma baita aula essa noite para a gente parabéns Gabi pela sua apresentação valeu pessoal e aqui também as redes sociais se quem quiser trocar algum papo maravilha muito obrigada parabéns a turista posta de verdade